Bom dia, galera! Meu nome é Marcela, também faço parte aí do grupo de vocês e hoje eu tô finalizando o meu ciclo de reeducação, né? Então, daqui a pouco eu não vou estar mais no grupo com vocês e eu resolvi vir aqui um pouquinho contar da minha experiência, de como foi o método, de como o método agregou pra minha vida, né? Eu tive uma participação de quatro meses durante o método e eu eliminei, né? 14 quilos. Junto desses 14 quilos, eu conquistei muita coisa, assim, mudou bastante coisa na minha realidade. Eu tive uma retomada na minha autoestima, na minha capacidade de acreditar no meu potencial, de que eu sou capaz. Então, o método, ele traz muito mais, muito além do que o emagrecimento. Ele traz uma nova vida, uma nova possibilidade da gente acreditar que a gente é capaz e alcançar os nossos resultados. Então, quem tá começando agora, ou quem tá no meio do caminho aí, vamos acreditar, porque é possível, galera. Eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês e vamos seguir firme, porque eu falo que o 5S, ele não acaba ao fim da reeducação. A gente vai viver ele pra sempre, porque a gente teve uma mudança de comportamento alimentar, uma mudança na nossa estrutura de vida. Então, mudou muita coisa. Vamos lá, um beijo pra todos, sucesso pra todo mundo. Obrigada, Jussara, obrigada, as meninas, a Nutri. Um beijo pra todo mundo.